Moçada, passei lá do outro lado a pedreira romana aqui, olha. De que século que é isso? Século I. Século I, olha. Esse aqui é o tempo dos romanos. Tirava as pedreiras aqui para fazer obras aqui na Espanha. Em Barcelona, de todos os lugares, a maioria dos lugares, olha. Esse aqui tem um rapaz aqui, olha. Ele é um espanhol. Ele está desenhando igual, olha lá, está vendo o desenho lá? Olha o dele. Olá, que tal? Aí, olha. Ele está fazendo igual aí, olha. Quase igual, olha lá, olha. Não, quase igual, não. Olha, está ficando perfeito o desenho dele. E depois ele vai pintar, com certeza, tá bom? Um abraço aí para vocês, tá bom? Olha, a altura daquela pedra, daquela altura ali, era tirada as pedras. Foi tirado desse buraco aí, olha. Só a pedra de primeira. Tá bom? Um abraço aí para vocês. Do outro lado lá, não pode entrar ali que está tudo cercado. Um abraço aí.